É de som e de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laços de nó, de jiveira, luz de lor Dessa vida cumprida a só Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, me escure fundo o trem da minha vida Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, me escure fundo o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe em solidão Meus irmãos perderam-se na vida Em busca de aventuras Descasei, joguei, investi, desisti Se a sorte não sei, nunca vi Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, me escure fundo o trem da minha vida Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, me escure fundo o trem da minha vida Me disseram porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Roma e prece Paz nos desaventos O meu não sei, não sei, não sei, não sei Só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, me escure fundo o trem da minha vida Música